E aí, vamos falar de dieta? Você faz ideia de quantas dietas já fez na sua vida? Eu tentei contabilizar isso outro dia e eu simplesmente não consegui. Acho que o meu primeiro regime, como a gente fala lá na Bahia, né? Porque dieta é essa parada assim que o povo aqui do Sul se refere. Sei lá, é o termo correto. Pra mim sempre foi regime, mas ok, foda-se, isso é relevante. O meu primeiro regime, a minha primeira dieta foi um ainda com hidroquinolo, endocrine, hidroquinolo. Aquela pessoa lá cuida essas coisas de glândula e tal, blá blá blá, enfim. Fui lá, fiz exame pra caramba, daí passou aquela dieta toda regulamentadazinha, toda fechadinha. Você tem de comer uma torrada assim, assim, toda manhã. E aí o café só pode ser com leite desnatado e blá 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 blá. Emagreci? É óbvio que emagreci. Toda dieta emagrece, não tem como você evitar que isso aconteça. Se você restringir sua alimentação, naturalmente você já emagrece. Só que era uma dieta tão fechada, tão apertada, tão... Que não dá pra manter aquela parada há muito tempo. Então, em um dado momento eu parei de fazer, voltei a engordar. Vamos deixar bem claro que isso aqui eu devia ter lá pra uns 10, 11 anos de idade, tá? Eu já acho sacanagem colocar uma criança pra fazer dieta. Imagina nessa idade. Depois disso fiz uma outra ainda mais escrota e sem sentido. Porque era um médico que tinha, sei lá, toda uma visão holística da parada. E dizia que eu precisava primeiro limpar o meu corpo. Purificar a minha alma, o meu sistema ou qualquer porra desse gênero. Então o que é que ele fez? Eu tinha que passar 15 dias em dieta líquida. Ah, o que é dieta líquida? Tomando refrigerante e água de coco? Não, na verdade não. Água de coco até que podia, tá? Mas o ponto central dessa dieta maravilhosa é que eu só podia tomar caldo de carne e caldo de legumes. Então se pensa numa sopa, que não é sopa. Que é basicamente a água suja da sopa. E era isso que eu podia comer durante 15 dias. Curiosamente essa dieta não chegou nem a completar um mês. Porque eu não consegui passar esses 15 dias apenas no líquido. Aí pulei pra fase seguinte que já era comendo uma coisa a mais. Mas não deu certo, não funcionou. Larguei mão, nunca mais voltei pra aquele cara. Honestamente espero que ele ia poder estar no inferno. Porque colocar uma criança de 12 anos de idade vai passar por uma merda daquela. Depois dessas mais sérias, né? Com especialistas. A parada já seguiu um caminho meio louco. Teve um dado momento que alguém disse. Eu não me lembro se falou pra meu pai ou pra minha mãe. É possível ter sido pra meu pai que ele é que é mais pirado nessas paradas. De que a maneira correta de você emagrecer. Que era infalível. Infalível. Era se toda manhã, no seu café da manhã. Você veio de fazer uma refeição normal, tomando café, pão e tal. Você comesse um abacaxi inteiro. Saca? Fruta, abacaxi, que é extremamente ácida. Meu pai falou isso. Eu vi isso na televisão. Não me lembro o fato que eu passei a comer realmente um abacaxi toda manhã. Sabe o resultado disso? Além, obviamente, de que eu mijava para caralho. O fato é que a minha boca explodiu de afta. Tinha tanta afta na minha boca que eu não conseguia comer mais nada. E talvez era por isso que a dieta funcionava. Ninguém conseguia comer e logo não engordava. Ainda na sequência de loucuras teve a que, para mim, foi a mais louca, bizarra e sem sentido de todas. Que era a dieta do chá. Saca chá? Eu odeio chá até hoje só por causa disso, tá? Vamos deixar bem claro. A dieta consistia em tomar três tipos de chá. Tinha um chá que você tomava toda manhã. Um chá que você tomava toda tarde. E outro chá que você tomava à noite. A função do chá, teoricamente, era fazer com que você comesse menos, sentisse mais fome ou se alimentasse. Eu não sei. Eu só sei que os chás eram muito ruins. Eu odiava chá. Nunca gostei do sabor de nenhum deles. Hoje em dia eu não consigo nem sentir o cheiro deles, para ser bem sincero com você. E para eu tomar aquela parada, funcionava assim. Primeiro o chá tinha que ser feito. Quente pra caralho. Feito um inferno, aquela merda. Daí eu deixava eles friando durante muito, muito tempo. Quando finalmente estava frio, estava gelado realmente, não tinha mais como aquilo queimar minha língua. Eu tapava o nariz e virava aquela merda de guti-guti. Era assim mesmo. Chá merda. Horrível. E um dos chás especificamente, que era de repolho com qualquer outra coisa infernal dessa que ninguém deveria comer nunca na sua vida. Eu tinha que tomar no meio da tarde, quando eu estava na escola. Então, vamos refletir sobre esse momento, tá? Eu chegava na escola, com a minha garrafinha térmica, com aquele chá desgraçado. Abria a garrafinha térmica, servia o chá num copo e colocava a melhora para esfriar no meio da sala de aula. Enquanto as pessoas estavam tendo aula. Inclusive, eu mesmo tendo aula. Então, eu subia aquele cheiro de enxofre, para todo mundo se sentir realmente do inferno e abraçando o capeta. E era aquele chá que eu iria beber depois. Quando eu estivesse devidamente frio, que eu conseguia virar numa boa. Olha que coisa mais legal. Funcionou? Deve ter funcionado. Eu não me lembro necessariamente. Mas quando eu fiz essa dieta durante um tempo razoável, é possível que ela tenha realmente gerado algum tipo de perda de peso em mim. Outra dieta que é, se eu confesso que eu gostava, era a dieta da lua. A dieta da lua se baseava em... Tinha um dia do mês. Acho que era do mês, agora eu não tenho certeza. Em que você não podia comer nada. Porque era quando a lua estava no quadrante seco, Y, Z e blá blá. Essas porra de horóscopo aqui. Enfim. O fato é que tinha um dia do mês que eu não podia comer nada. Porque era uma coisa mística, misteriosa, que a lua queria sim. Por que eu gostava dessa dieta? Basicamente, porque nos outros dias eu podia comer o que eu bem quisesse. Então, era uma dieta de uma vez só por mês. Era legal. Não incomodava. Tipo assim, não me maltratava tanto. Então, eu passava fome durante 24 horas? Passava. Mas era só isso. Depois, ó, tava liberado. Acho que a dieta mais efetiva que eu fiz, que realmente surtiu um puto efeito na época, foi a Atkins. Que é a dieta de proteína. Em que você come basicamente carne e carne. E é isso. Eu emagreci muito naquele momento, mas também não rolou ficar muito tempo. Eu sofri, assim, no fato de algumas coisas. Eu não suportava a salada. Então, meu prato se resumia basicamente a comer um quilo de carne no almoço. Um quilo de carne no jantar. Um quilo de carne no café da manhã. Um quilo de carne na sobremesa. E por mais louco que você possa imaginar, chegou um momento que eu não suportava mais comer carne. Eu sei. Eu me envergonho disso até hoje. Imagina um gordo não suportar mais comer carne. Teve uma dieta que eu fiz que não foi exatamente a dieta. Porque ninguém me falou pra fazer assim. Foi mais uma coisa de momento, da situação, de como eu chego naquele ponto. Quando eu tava no último ano da faculdade, no último semestre, na verdade, no curso de publicidade, a gente tem uma parada chamada projeto experimental. Em que temos que fazer uma campanha publicitária pra um suporte ao cliente. Tem toda uma explicação sociológica, psicológica, jurídica. Mas isso não é relevante no momento. O que importa é que assim, toda manhã eu ia pra faculdade, que eu tinha ainda a orientação desse projeto. Depois disso eu ia trabalhar, eu tinha um emprego no posto de gasolina, trabalhando no escritório. Depois disso, eu ia pra um estágio na agência de propaganda, onde eu trabalhei durante o ano. E por último, toda noite, a gente tinha reunião com o grupo da faculdade. Então o resultado é que eu não tinha tempo pra nada nesse meio do caminho. Então sabe o que eu comia o dia inteiro? Era um milkshake de ovomaltini do Bob's, de 700ml, aquele grandão assim na hora do almoço. Que eu pegava ele quando tava saindo de um emprego pro outro, ia tomando no meio do caminho. E uma pizza brutinho, saca? Brotinho assim, é brutinho, é do tamanho de um prato, vá. Prato de almoço, prato de jantar. Uma pizza daquele tamanho, que era o meu jantar todas as noites. Que eu chegava em casa, eu colocava no forno, assava e comia. Isso quando eu não chegava em casa tão cansado que eu não comia nada. Simplesmente ia dormir. É saudável essa merda? Não, não é. É óbvio que não é saudável. Eu devo ter ficado muito mal naquele período, devo ter ferrado com meus índices de tudo. Mas eu tava tão sem tempo, tava trabalhando tanto, que eu simplesmente não sentia falta de comer. Acabei emagrecendo. Recomendo isso pra você? De maneira nenhuma, não faça isso. Nunca. Porque aquilo me levou pro ponto seguinte, engordei muito, chegando no meu peso mais alto como adulto. Tava com quase 180 quilos. O que culminou numa cirurgia de reedição do estômago. Sim, eu fiz a bariátrica, mas... Spoiler alert! Não funcionou! Ah, funcionou. Eu emagreci. Só voltei a engordar depois. E hoje, estou fazendo uma nova dieta. A paleolowkerb. Que é uma coisa meio como é que o homem do paleolítico comia. Aquilo que ele caçava, aquilo não sei o que lá. Então, todos os dias eu saio pra ir pra rua pra caçar um dinossauro. Não, não é exatamente isso. Já me fez perder, inclusive, 30 quilos. É, velho. 30 quilos só fazendo dieta. E ó, tô super bem, tá? Mas isso não é assunto pra agora. Esse é assunto para um outro vídeo. Ficamos por aqui, galera. Se você gostou desse vídeo, dê like, compartilhe com os amigos, nos siga nas redes sociais, assine o nosso canal, veja nossos outros vídeos e esteja aqui de volta muito em breve pra mais um episódio do Papo de Gordo. Valeu, pessoal. Até mais.